Apesar de ter só 10 anos, a pegada do menino é de tenista profissional. Também pudera. Ele é disciplinado, treina todo dia, pelo menos duas horas. Mas se deixar, não sai da quadra tão cedo. Minha aula termina às três horas e eu fico até às cinco aqui com o meu professor Lécio. Então você até desobedece a mãe às vezes? Sim, às vezes, sempre, né? Que eu gosto tanto daqui que eu fico aqui o dia inteiro. Eu fico o tempo inteiro ligando para o professor, manda ele embora. E ele fala, ele diz que daqui a pouco ele vai. E aí manda a foto para mim, ele na quadra de cima jogando com o adulto. E eu peço para ele ir embora. Então, interfono na portaria, pede para ir embora para casa. Então, assim, é complicado porque ele quer ficar na quadra. Ele quer jogar, ele quer jogar. Então ele está cansado, às vezes, para estudar, para fazer tarefa. Mas se o colega liga para jogar, ele está pronto para vir para a quadra jogar. A paixão pelo esporte começou aos cinco anos de idade. Daí para frente, o garoto que já acumulava alguns títulos no judô, largou tudo para trás, não pensou duas vezes e entrou com tudo para as quadras de tênis. Tanta dedicação e esforço não podia ser diferente. O ano mau começou. E só este ano, hein? Ele já acumulou várias medalhas e até um troféu de um campeonato internacional. É, mas lá no comecinho não foi bem assim. Perdi muito. Aí, mesmo assim, eu não desisti do tênis. Aí eu sabia que no ano que vem eu pensava que eu ia ganhar tudo. Aí já veio, eu chorava muito porque eu perdia muito, né? Porque eu nunca ganhei um troféu. Mas o meu primeiro troféu, aí depois eu falei, pai, agora que eu quero continuar com o tênis. A gente está incentivando não só pelos resultados, mas sim pela formação, do caráter e tal. Acaba sendo uma formação para a vida, né? Esse é o objetivo nosso aí com o tênis. Essa determinação dele faz parte do jogo. Foi assim que alcançou um dos principais títulos dele. Campeão brasileiro de tênis infanto-juvenil. Para se ter uma ideia, ele joga pau a pau com o professor Lécio. E dá trabalho, viu? O menino tem gás e quer jogar o tempo todo. Lécio é quem está com o Arthur desde o início. Dentro de quadra tem companheirismo, ensinamentos, amizade e muito suor. Mas também tem bronca. Eu sempre tenho uma discussão. Ele é meio dural também. Aí nós brigamos aqui às vezes, mas faz parte. Aí eu dando mesmo, que é bem rígido, né? Porque se dá moleza aí, acaba afrouxando, acaba não virando nada, né? E ele já tem uma fã e torcedora número um. Os olhos da irmã até brilham ao falar de Arthur. Vai além da admiração. A pequena Ana Luíza também quer ser tenista profissional, seguindo o exemplo do irmão. Ele joga com raça, joga muito bem. E ele não desiste dos pontos que ele faz. Ele não desiste nem do jogo. A gente sabe que o Arthur tem uma longa estrada pela frente. Eu vou viajar lá para fora, fazer vários torneios. É, e ganhar alguns lá. Trazer para a Goiânia. Mas ele não tem medo desses desafios. E sabe muito bem aonde quer chegar. É no ranking profissional. É o meu maior sonho.